O curso ofertado pelo SESC vai possibilitar fazer várias roupas totalmente personalizadas e de acordo com o seu estilo. Peças únicas e confeccionadas em casa. O curso tem vagas disponíveis. A gente atende a partir dos 13 anos, né? E aí o infinito e além. A gente está atendendo mais ou menos 7 alunos por turma. Nós temos turmas de segunda a quinta-feira no período da tarde e da noite. E aí na sexta-feira somente à noite. E claro que a comunidade está convidada porque não precisa ser só do comércio. O público geral também é atendido nessa atividade. O curso de corte e costura possibilita a personalização além da moda. É possível levar a costura para áreas como decoração, lazer e brinquedos e renda. Quem aí tem uma máquina de costura que de repente está ali encostada, que não sabe o que fazer, de repente vamos ativar ela e vir para o SESC e de repente fazer uma nova profissão. Porque muitas das alunas, elas saem daqui e acabam se interessando e acaba sendo uma forma de geração de renda. Que é o que todo mundo busca, uma fonte extra. De repente é o começo. Se você gosta do corte e costura, se você tem afinidade. Além da questão do costurar, que você pode aprender do zero, você também pode fazer outras peças que são relacionadas a artesanato. Nós temos oficinas bem específicas, que aí no decorrer do processo a gente vai organizando de acordo com o interesse das alunas. As inscrições devem ser feitas na unidade do SESC localizada na Avenida Tupi 405, em Pato Branco. Elas podem ser feitas diretamente no SAC. O ideal é que venham com os documentos pessoais em mãos para estar já organizando. Aí de repente já vem, já conhece a sala, conhece a orientadora que trabalha no curso e faz uma aula de repente aqui com a gente e já fica matriculada certinho. O telefone para informações é o 46-3220-1750. O horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h e aos sábados, das 8h30 às 12h.